Onde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã, daqui a pouco liga o sim Será que tem como a moça gritar? Ai sim, sei que tá bom mas as paredes tem ouvidos E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Onde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã, daqui a pouco liga o sim Será que tem como a moça gritar? Mas sim Sei que tá bom mas as paredes tem ouvidos E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Música Legenda por Sônia Ruberti